Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Coats of the Lamb, mas hoje 10 horas depois de jogo, tá? Eu postei um vídeo do início do gameplay, se você não viu, entra lá, mas neste momento eu estou jogando aqui agora na minha nova seita, né? Vou chamar de seita porque chama A Seita Que Dói Menos, e quem deu esse nome foi o pessoal do chat. E por que eu tô destacando isso? Porque agora, como vocês podem ver, o pessoal tá com nomes, tá vendo um simbolozinho da Twitch, olha que legal. É porque eu estou jogando com o chat da Twitch, certo? Eu já reduquei ele hoje. Então, mano, é muito legal que o jogo dê essa possibilidade, né? Essa possibilidade de você ter integrações com a Twitch na live, né? A galera tá com fome aqui. O negócio é que assim, eu queria fazer um vídeo só explicando como tá sendo o jogo e tudo mais, certo? Mas eu não posso. Sabe por quê? Porque o jogo é extremamente ativo, né? A gente não pode parar momento nenhum. Nossa, velho, por que o cara tá com tanta fome, mano? O jogo é muito ativo, tá ligado? Então, tipo, o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa diferente. E quanto mais você joga, mais vai ficando complexa a sua relação com o pessoal do seu culto, né? Se você não viu o primeiro vídeo, você tem que assistir pra assistir esse vídeo, você não vai entender nada, tá? Mas vamos que vamos. Mas e aí, Patife? 10 horas depois, o que que muda? Bom, primeiro de tudo, vocês podem ver os acampamentinhos, né? Eu fiz uma segunda fazenda. Tem uma galera, todo mundo aqui na minha tribo é galera da live da Twitch. Inclusive, semana que vem eu volto com as lives na segunda-feira, porque essa semana foi meio correria. Mas como vocês podem ver, são sempre o pessoal da live. E é muito legal, porque a live tem várias interações. Uma das coisas que o pessoal da live pode fazer é rezar aqui, me dar desses pontinhos aqui, né? Não tá aparecendo agora porque eu não estou em live, eu tô gravando esse vídeo. Mas eles podem fazer isso aqui, eles podem colocar o nome e criar a aparência dos moradores da vila, né? E eles podem ter votações pra me prejudicar ou me ajudar. Então, por exemplo, eles já renasceram. Eles renasceram já, eu tava com um deles que já tinha morrido, tava enterrado aqui. E o chat votou pra que ele renascesse, mano. Pra que ele voltasse, né? Não renascer, mas reviver. Eles reviveram. E é muito legal, porque depois de um tempo, como eu tô falando pra vocês, agora, por exemplo, o drop live aqui, ele está mais velho, né? Então, ele agora, de acordo com o jeito que você escolhe pra lidar com a velhice, você afeta o resto da tribo fato dele ser velho. Porque agora também é um trabalhador a menos. Então, você pode, por exemplo, optar por sacrificar eles na velhice e ganhar mais fé com esses sacrifícios. No caso aqui, ele quer cogumelos, tá bom? Ele quer realizar o rito de lavagem cerebral. É um rito difícil de fazer, tá? Mas tudo bem. Deixa eu dar aquela interagida aqui com ele. Eu já vou limpar aqui, porque um deles fez cocô aqui no meio do rolê. Então, mano, assim, o processo de cuidar, depois de um tempo no jogo, cuidar da sua tribo, ele fica realmente muito mais difícil, né? Ih, tá doente. Peraí, deixa eu já mandar ele repousar antes que ele suje mais as coisas. Mas como vocês podem ver agora, né? Eu tenho o banheirinho, as minhas fazendas vão funcionando. Pessoal, bastante gente rezando. Os idosos não fazem nada, né? Eles só ficam andando por aí, inspirando o resto da galera. Mas é importante, como sempre, a gente ir fazendo todos os rituais, né? Dando itens. Então, eles estão itens que vão melhorando. Então, você vai criando um relacionamento bem legal com o pessoal. E o fato de serem representações, né? Da live, então, mano, deixa ainda mais legal, né? Então, o pessoal fica lá. Ih, morri! O Daniel... Foi o Daniel tinha morrido? Acho que o Daniel tinha morrido e ele reviveu, tá ligado? Porque o pessoal da live reviveu ele. Então, se eu vier aqui, dá pra ver. Ó, o Daniel está com 49 anos, mas não lembro se foi o Daniel que morreu e reviveu, não. O Nagatorix, reviveram ele. Enfim, então, tipo, você vai tendo várias interações com o pessoal na live, né? E isso vai mudando, vai definindo os rumos do seu jogo. Mas jogar sozinho, obviamente, que também é muito bom. O jogo, conforme o tempo vai passando, ele só melhora, né? Ih, mano, ele só melhora. Ele melhora mesmo, assim, sabe? Não é da boca pra fora, não. O jogo, ele vai tomando caminhos muito legais, tá ligado? Vocês podem ver que agora a bênção, né? Que eu dava, agora virou inspirar, né? O danço com os meus cultistas. Enfim, Patife, o que mais mudou? Vamos lá, eu tenho aqui, mano. Não pode parar de cuidar nem um segundo da galera. Eu vou poder... O Felp, ele era um... Ele estava revoltado, ele não concordava com a gente aqui. Aí eu tive que prender. Nossa, aumentei o microfone, tava abaixo. Desculpa, viu, guys? Deixa eu liberar ele. Agora ele faz parte aí do culto com nós. Obviamente que os recursos acabam depois de um tempo, né? Então, você precisa construir essas minas que estão aí em cima. E essas minas, elas são fontes inesgotáveis de pedra e de madeira. Eu preciso fazer mais também. Porque, além de tudo, eu tenho esse negócio aqui que dá uma motivada neles, né? Eu tô dando aquela inspirada neles. Eu acho que tá vazando o latido do Buddy. Peço desculpas por isso. Mas, enfim. Então, você, obviamente, também vai liberando muita coisa pra construir, né? Então, neste exato momento aí, eu tenho uma infinidade de coisas pra construir. Uma das coisas que libera com o tempo também é o baú de venda. Então, com isso aqui, você tem um mercado, né? Você pode vender os seus recursos excedentes. Mas os recursos perdem o valor, né? Então, deixa eu ver. Por exemplo, ó. Eu não vou vender barra de ouro, né? Mas, por exemplo, aqui a carne tá valendo 9, tá vendo? Se eu vender ela em sequência, ó. Pô, espero que não vai desvalorizar. Ela deveria desvalorizar, mas não tá... Essa aqui desvalorizou, entendeu? Então, você também não pode vender tudo de uma coisa só. Não tem muito farm nesse sentido no game. Outra coisa que tem também é processamento de materiais. Começou a aparecer também. Então, eu posso processar alguns materiais aqui. O que deixa tudo muito mais complexo. Além do que, como vocês podem ver, ainda não evolui tudo. Tenho mais evoluções pra fazer, né? Opa, inclusive eu não realizei um sermão hoje, né? Mas, além de tudo isso, né? Então, você vai aumentando os seus ganhos. Você vai aumentando os seus gastos. Mas tem uma parada que é muito legal. Que é os rituais. O ritual vira uma peça-chave no jogo. Porque o ritual é a sua maneira de tirar o máximo de desempenho dos cultistas, né? Então, você vem aqui na parte... Não, não é da doutrina, não. Perdão. Na parte de rituais, como eu falei. E aqui na parte de rituais, você tem alguns rituais. Que, por exemplo, eu posso fazer o ritual do casamento. Eu vou fazer esse aqui, que eu vou casar com um dos meus seguidores. Mas tem o glória através do serviço. Onde os meus seguidores vão trabalhar por dois dias e noites. E não vão se cansar. Então, começa a entrar uma situação onde você tem que combar o ritual com a exploração. Porque a exploração, ela vai ficando mais difícil, tá? Então, deixa eu ver. Só que tem coroa pra fazer aqui. Acho que eu tenho pedra, né? Então, eu vou instaurar um novo rito aqui. Eu vou fazer um de sustento. Porque tá começando a ficar bem difícil alimentar o pessoal. Se alimentar como predador ou como presa. Tem o aspecto canibal. Todos os membros do culto ganharam o aspecto canibal. Eles ganham mais cinco de fera ao comer refeições feitas com carne de seguidores. Ou do pastoreiro. Nenhuma festa era perdida quando os seguidores comerem uma refeição feita de mato. Nossa, isso aqui vai me salvar, mano. Isso aqui vai me salvar, mano. Porque tá difícil alimentar essa galera aqui, mano. São muitas bocas pra alimentar, né? Então, vamos fazer esse novo... Essa nova doutrina aqui, né? Pro culto. Beleza, o pessoal vai sair e tudo mais, né? Beleza, mano. Então, como vocês podem ver, né? Tem as fazendinhas. Eu acho que eu tô com duas pessoas. Cada uma cuidando de uma. Sai! Sai, bicho! Mas, mano. Mas, de fato, assim... O jogo realmente vai dificultando. Olha, também eles lamentam sobre túmulos, né? Então, sempre que alguém morre e eles vão lá num túmulo lamentar, eu ganho mais fé. Ahn... E a coisa vai andando. Muita decoração, muita coisa pra grindar. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho do mundo. Vai ser complicado, mano. Mas eu vou deixar eles aqui. Na verdade, deixa eu ver. Tem dois cuidando de fazendas? Só tem... Não tem ninguém cuidando das fazendas, gente? Peraí, deixa eu mandar o Daniel os cuidar das fazendas. Refinar a matéria? Ué, mas... Não tem como. Então, beleza. Não sei o que tá acontecendo. Depois eu olho com calma. Então, beleza. Na parte de exploração. Vamos lá. Depois de um tempo jogando. Aliás, isso aqui não são necessariamente 10 horas jogando. São 3 nesse save, né? Não são 10 horas nesse save. São 3 nesse save. 3... 7 nesse save. 3 no outro save, tá? Aqui o Relob vem pra fora das minas. O Relob, dentro das minas, ele vende contes contos, cultistas. Mas aqui ele vende pelo valor cheio, 50. E deste lado daqui tem esse bichinho que vende sementes, tá? Ele vende sementes. Eu acho particularmente caras as sementes. Mas ajudariam de maneira geral. Eu ainda tô no segundo, né? Falta só um pra eu liberar aqui. Matar o boss, o Anura. E aí eu acho que o jogo vai ter um avanço bem legal. Além disso aqui, depois de um tempo, né? A gente libera algumas outras coisas. Uma das coisas que a gente libera, tem o barraco solitário, né? Que fica o ratal. Tem a passagem dos peregrinos, que tem um farol. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar aqui no YouTube. Acho que eu não cheguei a mostrar no meu YouTube. Mas deixa eu mostrar outros lugares que a gente tem também pra visitar. A passagem dos peregrinos é um lugar que tem venda de cartas. Venda de projetos, né? Pra decoração e tudo mais. Pescaria. Aqui a gente consegue pescar um pouco. Mas eu acho que eu vim muito cedo ainda. Não spawnou os peixes, né? Tem minigame de pescaria. É um minigame bem gostosinho, bem simples de fazer. E a recompensa é boa, porque peixe vira uma boa fonte de dinheiro. E também é uma boa fonte de alimento pro nosso culto, né? Ali no canto tem uma galera que vai me pedindo umas missões, né? São uns outros seguidores que ficam aqui no farol. Então aqui eu consigo fazer algumas missõezinhas pra eles. Eu tô devendo uns cristais. Mas eles também me geram um pouquinho de fé, né? A gente consegue também. Vamos pra outro lugar também. Tenho que ir rápido, porque se eu abandono meu culto, eles ficam bravos. E tem aqui a Gruta do Esporo, né? A Gruta do Esporo é onde ficam uns cogumelinhos, né? E ele já me ensinou algumas coisas. Eles também vendem mais cartas. Eles vendem decorações. E aqui atrás tem o líder, que é esse maluquinho aqui. Ele tem umas missõezinhas pra mim. Aqui eles vendem forma de seguidor também, né? Então caso você queira liberar mais formas de seguidor, você tem que ir querendo ou não ir comprando todas elas. Eu vou até comprar mais uma aqui, porque daqui a pouco eu vou fazer DG mesmo. Mais uma forma de seguidor. Essas formas de seguidores liberam... Ai, sapinho! E essas formas de seguidor aqui liberam para o meu chat, né? Quando eles vão criar os personagens. E eu tenho que fazer uma oferenda aqui que eu ainda não sei o que é, né? Esse cara me ensinou o ritual do cogumelo, no qual eu dou cogumelo pra galera do meu culto. E eles ficam muito felizes, né? Então assim, é muito legal. Porque depois de muitas horas jogando o jogo, né? A complexidade do jogo vai aumentando junto com as recompensas dele. De uma maneira que você mantém o tempo... Enquanto você tá jogando esse jogo, tipo, momento nenhum você está parado. Tá ligado? E eu acho isso uma característica muito legal pra um game. Eu sei que, né? Às vezes a gente quer... Tem jogos que eu gosto muito de ter um break, sabe? Tipo, pô, pra conversar com o chat e tal. E esse aqui definitivamente ele não é um jogo pra você ficar tranquilo. Ele é pra relaxar, ele é um jogo bem tranquilo. As DGs são dificinhas, né? Mas no geral ele é pra... Ah, outra coisa que eu não mostrei é que agora tem rejogabilidade nas dungeons também, né? Nas raidzinhas, né? Você tem como... Depois que você mata... Você libera o... Mata o líder, né? Um dos bispos. Você pode rejogar as dungeons. E rejogar essas dungeons, você tem algum loot especial. Algumas decorações exclusivas. Algumas coisas que só dão naquela dungeon. Então, você joga quatro vezes pra... Você tem que vencer quatro bosses na dungeon. Mas depois disso, você tem como rejogar os bosses. Então o boss vai ter um desafio. Ele fica um pouco mais difícil. E ele também dá recompensas maiores em moeda. Enfim, então existe um farm de raids também, né? Eu tô aqui pescando porque senão eu vou esquecer, mano. E é importante, mano. Porque, tipo assim, momento nenhum... E ele tem autosave. Então, tipo assim, eu não posso simplesmente sacrificar... Ai, que coisa boa! Toma, meu filho. Ai, nem acredito, mano. Tô pescando todo dia. Ele pede... Esse pescador, ele pede pescador, né? Vamos fingir que a gente não sabe que ele é um peixe. Porque ele não gosta de falar que ele é um peixe. Mas esse, ele... Eu tenho que ir pegando essas pescas especiais. Ó, anoiteceu. Meu culto foi dormir. E eu tô preocupado porque eu deixei eles com fome. Mas tudo bem, porque amanhã vai ter refeição de grama pra todo mundo. E aí quando eles acordarem, eu vou ter que fazer provavelmente um ritual pra eles trabalharem dois dias seguidos. Apesar que eu vou fazer isso dos dois dias seguidos depois que eu tiver mais sementes, né? Eu preciso... Opa, garoto! Isso foi bom. Porque agora eu já não tenho mais o que entregar. Vai sobrar esse recurso aí pra mim. E... E aí eu vou fazer provavelmente algum ritual que eles trabalhem dois dias seguidos enquanto eu vou pra raid. Porque as raids demoram, né? O tempo que você tá na raid, mano. Dependendo, essa última raid que eu tô, o bispo, ele... Ele teletransporta os meus cultistas, né? Os meus seguidores pra DG. E ele machuca os meus seguidores, cara. Ele deixa eles doentes, ele deixa eles com fome. Então, tipo, pra você tá na dungeon, né? E tá preocupado mesmo assim com o pessoal na base, né? Isso também é bem legal. São mecânicas que deixam o jogo, mano, extremamente... Difícil, mano! Difícil! Eu tô jogando na dificuldade mais alta agora, mas, mano, o jogo fica realmente difícil. Cuidar do culto não é fácil. E cuidar do culto e se separar pra, além de tudo, fazer as missões também é bem complicado, né? Aqui, vocês estão vendo que tem um trabalhador ali? O Buenardo, ele tá com um colar que faz com que eles não durmam. Eu fiz isso com eles, coitados. Não com eles, né? Quem tá com esse colar, é o colar da lua. Ele nunca mais dorme, né? E só que ele, consequentemente, envelhece mais cedo. Legal também, né? Beleza, eles acordaram. Eu preciso construir mais duas minas dessa. Mas tem muita coisa que eu tenho que construir, tá? Eu tenho que construir, tipo, espantalho pra afastar os bichos. Eu tenho que construir essa paradinha aqui porque aumenta a velocidade de crescimento dos terrenos agrícolas. Eu tenho bastante coisa pra fazer, né? Mas eu, na verdade, eu quero... Ó, até porque eu vou ter que fazer isso aqui porque um deles já quebrou, né? E acabou o quê? Dinheiro. Eu preciso de mais 60 dinheiro e eu consigo construir os dois. Então eu vou vender aqui umas coisinhas, né? Nossa, vale 20, velho. Vou vender. E vamos ganhar um dinheirinho aqui. Só o osso eu não vou vender porque o osso eu acabo usando bastante. Cogumelo eu vou usar pro ritual. Vou vender umas abóboras também. Será que deu dinheiro? Quanto dinheiro eu tô? Nem tô vendo. 55, mano. Deixa eu vender dois desse. O resto eu vou vender aqui. 62. E agora eu posso construir aqui. Eu vou ampliar... As minhas fazendas, né? Fazenda de pedra também. E aí eu devo fazer agora um ritual. Fala aí, meu parceiro. O Will quer flores. Eu não tenho flores pra entregar pro Will? Aqui não tem. Eu vou ter que ir lá pegar flores, né? Deixa eu limpar aqui um pouquinho porque tá sujo. Preciso fazer refeição pra eles. Vou fazer comida. Vou fazer as comidas de grama agora que eu posso. Isso aqui não dá erro, mané. Beleza. Refeição pra geral. Eu deveria dançar com todos eles, mas eu acho que eu vou... Mano, eu vou aproveitar que eles estão bem. E vou lá fazer... Vou rejogar uma raidzinha na... Na Floresta Sombria. Até bom porque eu tenho a missão de fazer Floresta Sombria mesmo. Então você pode entrar aqui na Floresta Sombria, né? E ela está com o grau elevado, né? Ah, isso aqui é uma das coisas que eu coloquei no meu... Ah, isso aqui é a minha roupa. A minha roupa agora me dá quatro cartas logo de cara, mas eu não pego cartas durante o jogo, certo? Então eu vou pegar essas quatro cartas. Elas vão montar minha build agora. Peguei um machadão, aquele é vampírico. E tenho nevasca. Então vamos pra aventura, velho. Porque isso ficou bem mais difícil. Ficou consideravelmente mais difícil. Já tomei um belo hit ali. Você vai melhorando a sua build, né? Então agora vocês veem. Eu começo com mais corações. Eu começo... Eu preciso de mato, né, mano? E por algum motivo esse meu machado está aceleradíssimo. Eu fiz alguma... Foi alguma das coisas que eu peguei. Isso vai ser bom demais. Porque o machado é forte pra caramba, velho. Beleza. E na verdade é aquilo. Você meio que precisa acelerar a dungeon agora. Porque, mano, enquanto eu tô aqui na dungeon... Os meus seguidores estão lá meio que sozinhos, né? Então, tipo, eu tenho que ficar de olho pra eles não passarem fome. Pra eles não morrerem, né, mano? Então isso é muito legal. Porque, tipo, conforme você vai avançando no jogo, né? E eu tô jogando na dificuldade mais alta também. Você vai, de fato, aumentando a dificuldade do game. Aumentando o desafio. Melhorando, né? Inclusive eu não fiz a dungeon especial, né? A próxima. Que eu tenho que fazer em live, né? E também recrutar novos cultistas e tudo mais, né? Tem todo um processo. Eu nem vou me esforçar, porque não tem cartão de manja pra eu pegar. Eu vou fazer o caminho do gatinho. O caminho do gatinho talvez seja interessante pra mim. Que é uma lojinha difícil de conseguir essa aqui, né? E eu posso escolher um modelo novo pra minha base, um seguidor ou um fragmento de pedra de lei. O fragmento é fácil, então eu vou pegar uma nova forma de seguidor. Peguei um tatuzinho. Pessoal da live aí, você vai ver esse vídeo. Na segunda-feira eu vou provavelmente streamar esse jogo aqui. Te espero lá, hein? Isso aqui dá o quê mesmo? Dano de ataque de maldição aumentado. Não preciso. Prefiro economizar um dinheirinho. Ali tem curas, então eu não vou pra aquele lado. Vou pelo caminho do meio, porque ali tem pedras. As pedras é interessante. Acabei não pegando um seguidor, mas... Enfim. Aí é que eu consigo pegar a fé. E se eu quebro esse portal aqui, eu sou jogado pra um replay do boss do mapa. Só que o boss com dificuldade aumentada, mano. Caraca, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu pensei, mano. Mas vambora. Então tá lá, ó. Peraí. Me gastei de você, cordeirinho. É hora de dar um fim a essa máscara frívola. Bom trabalho, hein? Só pra dublar. Tinha esquecido. O pessoal falou aí. Pra assistir o próximo vídeo, ele vai ter que estar dublado. Então tá lá, Lash tunado. O chat da Twitch não tá decidindo o meu destino, porque eu não estou em live. Mas, enfim, é isso que acontece. Eles poderão me prejudicar. Eles poderão me ajudar. Ai, é uma explosão de gelo. É engraçado que o boss não tá reagindo. Ah, ele tá só sumonando o bicho. Que beleza, hein? Dei sorte, dei sorte, dei sorte. Tá bem burrão. Tá lá, mortíssimo. Era pra ele estar mais difícil, tá? Mas é que eu sou brabo. Ainda de virar uma conquista ali de brinde. Oh, yeah. Um monte de dinheiro. Ah, e um unicórnio, gente. Que bonitinho. Uma nova forma de seguidor. Bastante osso pra farmar, né? Não pode deixar pra lá. Ah, de flores, né? Não peguei flores. Que pena. Vou ter que jogar de novo aqui pra pegar flores. Ó, o Drop Live morreu de velhice. Ih, rapaz. Então vocês vão ver mais uma coisa agora, né? Porque eles vão morrendo, né? Ele morreu de velhice. Então, na verdade, eu preciso até voltar um pouco com pressa. Porque... Porque, né? Fica o corpo lá, né? Então agora a gente tem que preparar... Pra resolver tudo, né? Que jogo bom danado, nossa senhora. E eu vou parar por hoje, provavelmente. Então, beleza. Então... O pessoal tá triste, ó. Tem um pessoal que vomita, né? Então a gente tem que preparar ele pro enterro. Calma, gente. Calma, gente. Só que eles vomitam pra caralho. Eles destroem tudo. Mas tudo bem. Você vê, né? E aconteceu enquanto eu não tava aqui, né? Então o jogo não prende, né? A gente vai vir pra cá. Eu vou colocar ele aqui. E eu preciso preparar um túmulo pra ele. Porque esse túmulo aqui, ele me dá mais fé, né? Então eu coloquei um túmulo pra ele. Tenho aqui que construir. Agora, toda vez que o pessoal... Porque já que é uma doutrina que eu ensinei pra eles, né? Eles me dão cinco de fé toda vez que eles rezam num túmulo. Mas tem mais coisa, né? O importante aqui também é... Tem a importância do ritual, né? Deixa eu só absorver tudo aqui. E como eu falei, tem a importância de fazer os rituais. Um desses rituais, inclusive, é o ritual de fazer um... Um funeral, né? Então eu gasto cinco florzinhas. 75 ossos. Ossos. E eu faço um funeral. Eu também tava com o do cogumelo aqui, né? Mas o do cogumelo eu acho que eu não uso nada, né? É o lavagem cerebral? Eu uso só o cogumelo. Mas eu não tenho mais cogumelo. Então vamos fazer aqui um ritualzinho. Que jogo bom, mano. Que jogo bom, mano. Aí você coloca, né? Um dos últimos falecidos. Não pode ser sacrifício. Aí eles vêm. Vamos fazer o ritualzinho. Colocar pedrinhas, flores. Fazem oferendas, né? Que bonitinho, né, mano? E aí ganha flores no túmulo dele. Além disso, eu ganho. Você pode, inclusive, você pode ter outras coisas, né? Dependendo do que você colocou aí, né? De doutrina pro seu corpo, né? No caso, eu tenho aqui mais uma doutrina pra aplicar também. Então vou aplicar mais uma doutrininha. Minhas de morte já foram. Minhas de trabalho e adoração já estão no máximo também. Eu vou fazer mais uma de sustento, mano. Que a de sustento talvez me ajude mais. Frutos da terra ou frutos do mar? Esse é um ritual que deixará todas as sementes prontas pra colher. Ou um ritual. Durante a pesca por dois dias você também pescará o dobro de peixes. Gosto, porque eu gosto de pescar no jogo. Então vou pegar o ritual de pesca. Não preciso de nada que faça crescer frutas, não. Prefiro pescar o dobro de peixes. Até porque minhas quests são boas. O peixe também gera dinheiro e tudo mais, né? Então tá lá. Mais um ritualzinho desbloqueado. Posso inclusive fazer já esse ritual? Será? Posso? Não, não posso porque eu não tenho o suficiente. Mas vou fazer um sermão. Que eles devem me grindar um pouquinho mais. Creio eu. Bateu 80. Vamos subir nosso personagem. Eu tô obviamente também, você tem que se preocupar. Eu tô tentando upar bem essa árvore pra me liberar armas celestiais. Que eu imagino que vão ser armas bem fortes. Mas eu queria muito fervor virtuoso também. Porque o fervor... Ah não, o próximo que eu tenho que fazer inclusive é esse aqui. É, não é? É. É armas zelosas. Eu já vou abrir agora a árvore pros meus próximos upgrades. E, mano, só vou parar por aqui. O jogo tá muito legal, mas ele é bem mais gostoso de fazer em live. Porque aí o pessoal do chat interage, cria os seus personagens. Então se você ainda não viu as lives lá na twitch.tv barrapatife, cola lá. Porque tem bastante coisa legal pra fazer. Tem bastante conteúdo saindo. É, eu não peguei sementes, né mano? Eu preciso, tipo, real de sementes. Caralho, eu vou ver todo mundo cagar depois do... Beleza. Então, muita coisa pra colher. Ah, eu tenho cogumelos também pra colher. Isso é bom. Preciso abastecer de cogumelos, de sementes ali. Pra eles continuarem cuidando das fazendas, né? Enfim. Mas chegou de noite. Chega. Depois eu vou fazer isso aqui em live, tá bom? Então o pessoal da live vai me matar se eu jogar mais aqui. Mas é isso, chat. Espero que vocês tenham gostado. YouTube, né? YouTube não é que é os comentários. É isso, YouTube. Muito obrigado. Não esquece que esse ano de semana vai ter muito mais conteúdo. Tá ficando um vídeo um pouquinho mais longo. Mas eu acho que... Deu pra vocês pegarem bem como é que fica o jogo, né? Depois de um tempo. Todos os cuidados que a gente tem que ter. As coisas que a gente tem que combar. O ritual, com a exploração, com as missões e tudo mais. Eu poderia jogar por horas. Eu tô apaixonado nesse jogo. Talvez ele seja um dos melhores que eu joguei esse ano. Sem sombra de dúvida, assim, sabe? É muito divertido. É muito gostoso. Enfim. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo pra vocês. Até a próxima. É nóis! E tchau. Tchau.